Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Multiplicador Átila. Vamos então dar continuidade ao nosso primeiro módulo. Hoje na unidade 2 iremos falar com vocês sobre o uso diário de bordo e a importância e o uso pedagógico na pesquisa. Iremos apresentar para vocês nesse embasamento teórico alguns pressupostos teóricos que nós utilizamos para construir o nosso projeto e também a importância do uso dessa ferramenta antiga, mas ainda muito atual na questão do educar pela pesquisa. Então o diário de bordo é uma ferramenta indispensável na pesquisa quando você está trabalhando determinados assuntos e também ele é uma ferramenta que iremos proporcionar para vocês na forma digital. E o melhor ainda, iremos apresentar para vocês um uso pedagógico do celular também em sala de aula. Então são subsítios inovadores para vocês poderem estarem utilizando no dia a dia das aulas de vocês. Então nós vamos começar falando sobre a questão voltada principalmente ao mundo do diário de bordo, que é o tema da nossa unidade 2. Então hoje com o processo de ensino e aprendizagem, ele está em constante transformação. E o diário de bordo que nós queremos apresentar para vocês, ele vai proporcionar aos nossos estudantes uma forma de construção particular do conhecimento, tornando-se uma ferramenta pedagógica importantíssima. Por quê? Porque ele vai proporcionar a autonomia na construção do conhecimento. Por quê? Ele admite uma visão reflexiva e crítica de suas vivências. Então como nós falamos muito sobre a questão da autonomia, da autoria do estudante, o diário de bordo vai nos proporcionar este mecanismo, esta metodologia para o dia a dia das nossas aulas, das nossas pesquisas. Então o diário de bordo é extremamente importante no mundo da pesquisa, como nós veremos a seguir. Aqui nós colocamos uma origem para vocês, um exemplo. O diário de bordo é utilizado há muito tempo na história, mesmo antes do século XVI, época das grandes navegações. Nós já tínhamos o uso desse diário de bordo, mas a partir do momento que se há uma revolução no conhecimento, com o iluminismo, com a busca por pesquisas sistematizadas, principalmente no século XVIII e século XIX, ele ganha mais importância ainda. Aqui nós colocamos para vocês que um exemplo bem claro disto é Alexander von Humboldt, que no século XIX, ele atuava no campo da geografia e ele saiu em expedições pelo mundo, principalmente aqui na América Latina, inclusive passando pelo nosso país. Ele fazia observações, cálculos e nos seus diários ele anotava, observava e depois tirava suas conclusões sobre aquilo que ele observou. Então, na internet nós encontramos muitas das suas obras que ele acabou construindo através dessas anotações. Aqui a imagem não está boa, mas isso aqui é um desenho que ele mesmo fez das suas viagens pela América Latina. Então, ele proporciona, esse diário, ele vai proporcionar a questão da apropriação como uma ferramenta pedagógica. A apropriação dele, principalmente por meio de um instrumento de registro individual e de observações do seu autor. Então, ele é um objeto que vai fazer no nosso estudante, ele criar uma autonomia na questão da construção ou da reconstrução do conhecimento. Nós vamos utilizar no formato digital, mas existe também o formato ainda do caderno sistematizado, bem bonitinho, bem organizado, ele ainda também é muito válido. Como nós queremos proporcionar para vocês subsídios inovadores, nós pensamos na questão digital utilizando o aplicativo Google Keep, como nós veremos mais adiante. Para que serve esse registro? Esse registro, que pode utilizar diferentes linguagens, permite proporcionar informações objetivas e propor percepções sobre a viagem, para os que leem, assim como permite os autores refletirem sobre observado ou percebido. Então, ele pode desenhar, eu posso escrever, eu posso fazer anotações sobre números, sobre aquilo que eu observo. Então, o registro pode utilizar diferentes linguagens. E eu também, automaticamente, estarei proporcionando ao meu estudante uma possibilidade de exercer a escrita. Hoje, no mundo virtual, nós sabemos que existem várias formas de diário, até redes sociais que utilizam formas de diário para você estar registrando aquilo que você necessita. Ele é uma ferramenta pedagógica que vai permitir uma maior sistematização do conhecimento e, consequentemente, ele vai compreender e refletir sobre a sua própria prática educativa. Então, nós, como professores, nós temos essa ferramenta pedagógica, que é esquecida, de certa forma, por nós, mas agora ela está novamente em evidência. É só nós tirarmos como exemplo as feiras de conhecimento que tem organizada pelos institutos federais, um exemplo. exemplo, eles devem fazer diários de bordo e apresentar no dia que ele for finalizar a sua pesquisa, porque é a partir dali que ele vai refletir. Não necessariamente que a observação que ele fez, que a anotação que ele fez, vai levar a um resultado positivo. Vai levar a um resultado que, talvez, ele precise rever aquilo que ele fez. Então, ele é uma ferramenta pedagógica importantíssima. Então, por que disso? Na escola, com a necessidade de inovações nas práticas de ensino causadas pelo panorama atual, GADOT 2000, o diário, em suas diferentes versões, também pode ser utilizado pelo aluno. O diário utilizado na escola pode auxiliar no desenvolvimento do pensamento abstrato e da memória. Além disso, ele contém carga subjetiva do aluno, que pode ser usada em planejamentos da disciplina. Olha que interessante. A carga subjetiva, aquilo que é do estudante, o olhar dele, que muitas vezes nós sabemos que hoje o professor, ele não aceita esse olhar subjetivo que o estudante tem, essa subjetividade que faz parte do nosso dia a dia do conhecimento. Mas, para o estudante, isso é importantíssimo. Por quê? Eu vou estar dando autoria para ele. Vou estar dando autonomia, desculpe, vou estar dando autonomia, consequentemente, uma autoria na questão do seu conhecimento. Então, o diário, ele pode auxiliar também nessa questão. Aí, aqui, colocamos alguns outros pensadores, só para podermos sistematizar para vocês. Como observam Souza, 2012, não importa o caráter de verdade ou provas de sua ocorrência, tal como é narrado no diário. Mas, a reflexão que se faz sobre o assunto é que define o quanto está sendo formadora a experiência. No diário, as percepções são representadas de maneira completa, pois o autor, aluno, expõe suas sensações. Um exemplo, eu coloco o meu estudante para observar uma fruta apodrecendo, que é uma coisa bem simples. Você passa esse desafio para ele, uma banana. Ele vai ali anotar as suas sensações, o que ele observou, como que ele pode fazer essa observação, o que ele viu de evolução, porque ele vai estar criando algo para si mesmo. Então, portanto, o diário traz liberdade de sentimentos, a clareza de pensamentos e a memória, pois muitas vezes o autor se apega ao diário, não pelo conteúdo teórico que possa existir ali, mas pela memória afetiva, relembrando o lugar e as sensações quais que tais lugares o causaram. Então, o diário pode ter inúmeras utilidades, como vimos aqui nas falas, no pensamento de Souza. Então, Zabalza, que é outro pensador, em 1994, ele dizia assim, como o diário vai estabelecendo a sequência dos fatos, a partir da proximidade dos próprios fatos longitudinal e histórico, que permite observar a evolução do acontecimento, a forma como eles ocorrem, os condicionantes que estão intrínsecos e as mudanças que perpassam esses acontecimentos. Hoje nós temos ainda muitos lugares que utilizam o diário como uma forma de você sistematizar a história, não que isso seja história apenas, e isso seja história. Mais um exemplo, nós sabemos que dentro das igrejas católicas, eles ainda, muitos lugares, ainda registram o ano a ano daquela cidade que a paróquia está inserida, como uma forma de preservar a memória. Então, ele pode ser utilizado para uma pesquisa. Então, o diário, ele proporciona essa questão de você ver a evolução dos acontecimentos. Não só numa questão histórica, mas numa questão, no geral, científica, para uma pesquisa, para tomada de reflexão, principalmente. Então, a partir dessas considerações, verifica-se que as potencialidades formativas da escrita de diário só são possíveis se eles não se organizarem somente por descrições e relatos de experiências vividas. É fundamental que o diário contemple a análise dos acontecimentos e o registro das reflexões sobre as vivências e os caminhos a serem traçados para lidar com os dilemas. Esses dois pontos são extremamente importantes para nós podermos observar nos nossos diários. Então, o processo de elaboração, que é o mais importante. Lembrando que aqui nós vamos utilizar um diário digital, mas nada impede também o dia de você fazer o seu diário de forma analógica, de uma forma de papel. Não pode, nada impede de você estar fazendo isso. Amaral Moreira e Ribeiro, em 1996, ressaltam a importância de o diário ser elaborado próximo ao tempo de ocorrência dos acontecimentos. Pois, desse modo, o autor do texto pode recordar e reconstruir o contexto, os comportamentos e as ideias. Quais peças de um puzzle que ainda se consegue encaixar corretamente. Não deturpando ou trancando a complexidade holística do ato educativo. Na página 106. Além disso, segundo os autores, é preciso estar em um local tranquilo para escrever os diários. Então, o diário tem que ser sempre próximo da realidade. Quando eu vou fazer uma pesquisa escolar, para poder ter o estudante também poder utilizar a sua memória facilmente. Ressaltamos que considerar o diário como um instrumento de auxílio à memória é um ponto positivo, pois conforme apontam Bolívar, Apul de Alves 2004, o diário preserva os fatos narrados de distorções que, com o tempo, a memória pode introduzir. Desse modo, de certa forma, o registro no diário possibilita a fidedignidade dos acontecimentos analisados. Por isso, ele é adequado para o registro das ações e dos pensamentos ao longo de um determinado período. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou estar fazendo no campo uma pesquisa, eu não vou apenas utilizar a minha memória, eu vou registrar. Muitas vezes vocês também vão encontrar, é importante falar isso, alguns autores utilizam o nome em vez de área de bordo, o diário de campo, que é a mesma coisa. Então, ele pode ser utilizado para poder ajudar na sistematização dos fatos. E ele também pode compartilhar experiências, além de nós sabermos tudo isso que ele pode proporcionar, como a questão da reflexão, o diário também, ele não pode ficar preso num local de auto-reflexão. Não é aquele diário seu, pessoal, que você escreve coisas suas, nós estamos falando. Estamos falando de um diário de bordo, um diário de campo, utilizado com fins pedagógicos. Então, ele é um instrumento de reflexão, não um instrumento no qual a pessoa vai guardar para ele aqueles pensamentos. Isso é uma outra situação. Então, ele é importante para compartilhar experiências também. O diário, então, pode ser um instrumento formativo que possibilita análise de experiências vividas no cotidiano escolar. E o professor tem um papel fundamental nos acompanhamentos do diário, porque apenas solicitar que os estudantes registrem os acontecimentos observados e não oferecer um feedback escrito oral destes registros parece não ser condição suficiente para potencializar a reflexão e análise do fato. Isso vale para qualquer atividade. Se nós não passarmos, não dermos um feedback para o nosso estudante, ele não irá ver um sentido naquilo. Então, cabe a nós encaixarmos essa prática metodológica na nossa prática educativa para podermos ter resultados confiáveis com o nosso estudante. Então, gostaria de agradecer vocês, porque nós temos hoje mais um encontro e eu espero que vocês tenham compreendido o principal objetivo desse diário de bordo digital que nós vamos apresentar, que é a reflexão em cima daquilo que está sendo sistematizado, ou seja, daquilo que está sendo pesquisado e quanto importante isto é para o nosso fazer pedagógico e principalmente no educar pela pesquisa. Um abraço e vamos dar continuidade, então, nos nossos estudos. Já, já nós vamos para o nosso vídeo 2. Até mais!